E lá vem eles, Corinthians e Fluminense entrando no gramado da Arena Corinthians Em noite de grande público, em noite em que o Campeonato Brasileiro pode ser decidido Mas só a vitória do Corinthians garante matematicamente este título Até em função da vitória do Grêmio que tivemos agora há pouquinho Olha o clima aí Todo mundo quer fotografar, quer filmar, um abraço carinhoso aí de Abel Braga Grande figura Abel Braga, abraçando ali o Fábio Carilli Abel que já passou tantas vezes por momentos como esse, né, de decisão, de tiro Passou a camisa branca, o árbitro apita Bola tá rolando aqui na Arena Corinthians 90 minutos que podem levar o Corinthians ao seu heptacampeonato Um bolo de jogadores aí, praticamente todo mundo dentro da pequena área, repare Lá vem a bola fechada, o desvio Gol Do Fluminense Henrique Na marca de um minuto de jogo, no primeiro lance da partida Ele subiu pra desviar e fazer o primeiro gol do jogo na cobrança de escanteio Usa Fala com o Clayson, Clayson limpa a marcação, abre espaço, cabe o tiro Vem a batida, a bola explode no Henrique, fica viva, vai pro Galjô Conseguiu tocar de cabeça, mas a bola vai pela Vai chegando ali pelo meio, Marlon Freitas, vira todo o lance pro lado direito onde está o Scarpa Repare o Lucas passando, Scarpa tentou cruzar na grande área, a bola vai passar e vai embora E esse é um jogo, Gabriel Aí o Rodriguinho, Fluminense fecha ali a sua marcação, Romero tocou por dentro no Camacho, tentou devolver Bate, rebate, chegou o Rodriguinho Chegou travando a bola por ali Cresce o torcedor do Corinthians Começa bem demais o jogo, 5 minutos Fagner no lançamento pra dentro da grande área, o desvio, a bola vai pra fora Pablo foi quem chegou cabeçando Bola pro Rodriguinho Rodriguinho tentando a enfiada longa lá pro Clayson Tirou de cabeça o Léo, a bola fica viva, Henrique completa E a bola pra cá Jô trabalhou bem com o Romero, o Romero busca no meio Com o Camacho, a devolução pro Romero Chegou na linha de fundo, lá vem cruzamento Tira de cabeça o Henrique O time do Fluminense agora tá inteiro dentro da grande área O Corinthians tenta desmarcar os seus grandalhões Lá vem a cobrança do Fagner, tira a zaga completa E é o bom, toque do Camacho O Fagner se manda, com ele vai o Léo O Fagner trouxe por dentro, tentou a enfiada de bola Henrique rebate lá no meio, a bola tá viva Tira de cabeça o Lú Este é o Camacho Camacho com o Romero Camacho se manda Romero tenta trazer a enfiada de bola pro Jô Apenas protegeu ali o recheio Sobrou pro Henrique Agora o Scarpa veio aqui pro lado esquerdo Sai o cruzamento na grande área Tirou de cabeça o Pablo Olha a sobra Chegou dividindo ali o Sornosa Aqui atrás Marcos Júnior com o Henrique Dourado Chegou o Pablo na cobertura Henrique conseguiu dominar Sai o cruzamento pra dentro da grande área Olha o toque A bola explode no Arana No toque de cabeça do Scarpa A bola bateu no Arana Mais abertura do jogo pro Fagner Camacho Rodriguinho Cabe até o tiro Vem a batida Eita bola Jetando em diagonal pra dentro do campo de ataque Tenta jogada no Jô De letra Chegou de trás o Arana Conseguiu dominar o lance Tocou no Romero Vem a bola cruzada Diego Cavalieri Vai tentar jogar lá na grande área Buscando sempre a cabeça do Henrique Dourado A bola passou Pablo E o Fluminense vai ter lateral Vamos ver de novo o lance É, não ouvi nada O Henrique ficou fazendo um sinal ali De que a bola teria pego na mão do juiz Que já é complicada por si só Gabriel limpa bem o lance Faz a bola chegar lá na esquerda Pro Clayson Vai pro mano a mano ali com o Lucas Trouxe em diagonal Sai o cruzamento na área Tocou o Rodriguinho A bola Marcação do Romero Tenta a frente com o Marco Júnior Scarpa chega de trás Limpa bem o lance Tenta invadir a grande área Foi pro chão Opa, agora não sei não, hein Chegando ali o Rodriguinho Do Rodriguinho para o Romero Romero encara ali A marcação do Léo Rolou por dentro Grande bola Fagner Jô Passa pela bola Um foguete do Fagner A bola passou a frente do Jô Ele chegou um instantinho depois A bola foi muito forte, né Na verdade é aquela bola Que o lateral bate cruzado Para ver se ela bate E alguém para entrar, né Veja só que lindo passe do Romero Deixou sair do Corinthians Claramente o último toque foi dele Bobeou agora o Wendel Bola tocada para o Romero Vai buscar a linha de fundo Consegue descolar o cruzamento Chegou o Rodriguinho No campeonato Um dos times que mais teve pênaltis a favor Está aí o cruzamento do Scarpa Kaique não foi O toque de cabeça do Reginaldo E Kaique teve que dar um soco na bola Para tirar dali Fagner consegue tocar no Cleis Saiu o Cleis Da o chamado Bumba meu boi E joga para a lateral Agora o Kaique França Não vai para o Rodriguinho Tem lá na esquerda o Cleisson Mano a mano ali com o Lucas Tentou o cruzamento na grande área Subiu para tirar de cabeça o Reginaldo Rasga o Léo Bola para ele Adiantou demais a bola E aí o Sornosa deu um bico Mas ela sobrou no Rodriguinho Bateu o cruzado Olha o Cleisson Tentou de bicicleta Atira o Lucas Grande área Os zagueiros vieram Lançamento do Fagner Pablo tentou ali mesmo com a bola baixa Bola sobrou para o Cleisson E tome cruzamento na área Subiu o Jô Mandou a bola Cercado ali por trás Dourado Grande toque Para o Sornosa Cabe até o tiro Ele preferiu lançar lá na direita Para o Scarpa Lá vem cruzamento na área Pablo Dentro sobrou para o Jô Do Jô para o Cleisson Dentro da grande área Tenta a cavadinha para o meio Jô Gol Do Corinthians Jô Menos de um minuto No primeiro ataque Do Corinthians O Corinthians empata O jogo aqui na arena Jô Faz a festa Para explodir a torcida Aqui em Itaquera Você vai ver que a jogada Começa com o Gabriel Ali no meio Ele tentou o Jadson Mas o lance Botou para dentro da grande área Perdeu o ângulo Sai o cruzamento Rodriguinho na trave Olha o Jô De cabeça Gol Do Corinthians De novo O Corinthians Em três minutos Vira o jogo Aqui em Itaquera Explode a arena Até o Castro Vem dormindo ali no banco Acordou para comemorar Tudo começa com Lá na direita Romero Fagner se manda Boa bola para ele Fagner escapa Vai para a lateral da grande Ela vem cruzamento Marcos Júnior Acionando o Wendel Fluminense tenta sair rápido Bola tocada no Marcos Júnior Grande bola Para o Henrique Dourado Chegou livre Tentou o corte Três minutos Mas o Fluminense não desiste O Wendel Tocou para o Henrique Dourado Ele conseguiu proteger Boa bola Para o Scarpa A enfiada para o Marcos Júnior Na posição legal Vem o Tinho A bola vai para fora Chegou bem O Fluminense Rodando a bola Ele que fez o gol Logo no comecinho do jogo Está aí o Léo Lançando a bola Na área Kaique Agora foi bem Foi lá no alto Recuperou E lançou Tem aberto lá na esquerda O Léo Ele prefere o Wendel Ali pertinho De novo o Sornosa Marco Júnior Wendel Pode até tentar o tiro Abriu espaço A batida Um foguete Que assustou ali o Kaique O Corinthians tem três contra dois Lançamento do Clayson Foi ruim Ele buscava o Jadson Henrique Fez ali o corte O Sornosa O Corinthians fica marcando O Fluminense Tenta encontrar o espaço Aí o Wendel Boa bola para o Scarpa Riscou perna esquerda O Fluminense está saindo para o jogo Agora o Corinthians fica mais atrás Certamente tentando apostar no contra-ataque Que bela bola do Romero Para a chegada do Fagner Rolou para trás No jogo Ajeitou Tentou Jadson Tirou o Lucas Bola voltou no Rodriguinho Vem a batida Espalma Cavalieri Chegou forte O Corinthians Cavalieri Manda a bola para fora Você está revendo A pau Mas vai sobrar aqui do outro lado Com o Clayson O Clayson Chamou para dançar E passou bonito Pelo Wendel Cruzamento na área A direita A direita com o Lucas Jogando a bola Lá na área Sempre agora procurando o Reginaldo A bola passou Vários subiram E ninguém conseguiu Baixamento até a última rodada O Corinthians está festejando Está tranquilo Está do jeito que ele gosta de jogar Do jeito que ele construiu sua campanha Bem posicionado na defesa Esperando um erro do adversário Escorregou no meio do caminho Ali o Marlon Este é o Gabriel O Scarpa foi para cima dele Roubou a bola Arrancou o Corinthians Desarrumado O Scarpa riscou A bola carimba O Corinthians O Corinthians já tem duas ainda para usar Está aí o Arana Conseguiu descolar o cruzamento Na área Chegou rasgando o Reginaldo A bola está viva Tira de cabeça o Léo A risca da grande área Está autorizada a cobrança do Jadson Lá vem a bola alta Segunda trave Cavalieri subiu para tirar de soco Fluminense tenta pegar a sobra O Brunson Romero Tira de qualquer maneira o Henrique Olha a sobra do Jadson Limpou o lance Abriu Vem a batida Na trave Fluminense vai bater nesse canteio Vamos chegar a 38 minutos Você está revendo Olha ele limpa bem o lance Ele caprichou Ele falou Vou meter lá no cantinho A bola caprichosamente Pegou na Isso bonito Rolou para trás No Jadson Cabe o tiro Puxou Perna direita Batida Gol Do Corinthians Jadson Para matar o campeonato brasileiro 40 minutos Jadson Explode a Arena Corinthians Em Itaquera Numa grande jogada do Fagner Ele foi rolando Rolou e falou Vai Jadson O Jadson Batida